Quando o meu Jesus Até os demônios em nome de Jesus Vão ter que correr Mas o que é isso? É poder de Deus Mas o que é isso? É poder de Deus Crente e sapateia em cima das braças Falando em língua É na unção de Deus Mas o que é isso? É poder de Deus Mas o que é isso? É poder de Deus Crente e sapateia em cima das braças Falando em língua É na unção de Deus Eu já posso ver Jesus batizando Também renovando aqui neste lugar Vejo os pentes chorando Também glorificando a Jeová Como é gostoso sentir o fogo que desce aqui É poder de Deus É poder de Deus É por alção Eu posso sentir Mas o que é isso? É poder de Deus Mas o que é isso? Isso é poder de Deus Crente e sapateia em cima das braças Falando em língua É na unção de Deus É na unção de Deus Mas o que é isso? É poder de Deus Mas o que é isso? É poder de Deus Crente e sapateia em cima das braças Falando em língua É na unção de Deus Mas o que é isso? É poder de Deus Mas o que é isso? Isso é poder de Deus Crente e sapateia em cima das braças Falando em língua É na unção de Deus Crente e sapateia em cima das braças Falando em língua É na unção de Deus Mas o que é isso? Isso é poder de Deus É na unção de Deus